Foi publicado hoje no Diário Oficial a medida provisória que revoga a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam. Assinada pelo presidente Lula, a regra que trata da tributação agora volta ao Congresso como projeto de lei. E mesmo sob novas críticas de Israel, o presidente Lula, em visita à Guiana, voltou a falar que acontece um genocídio na faixa de Gaza. O repórter Afonso Marangoni tem mais detalhes direto de Brasília. Afonso, boa noite. Boa noite, Laete, a você e a todos que nos acompanham. O presidente Lula, em uma entrevista ontem, ele voltou a fazer críticas ao governo de Israel e disse, inclusive, que não falou a palavra holocausto. E isto foi suficiente para que o ministro das Relações Exteriores israelense, o Israel Katz, voltasse às redes sociais para criticar o presidente da República. Ele classificou a fala de Lula como evasiva, ironizou a situação e disse, não vamos esquecer nem perdoar, envergonhe-se e peça desculpas. O presidente Lula, ele está na Guiana, país vizinho aqui ao Brasil, para o encontro de países caribenhos. Ele, neste evento, defendeu a integração dos países e falou novamente da situação do conflito no Oriente Médio e voltou a classificar como genocídio o que está acontecendo na faixa de Gaza. Vamos acompanhar o que ele falou. Não é possível que o mundo gaste por ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas. Guerras provocam destruição, sofrimento e mortes, sobretudo de civis e inocentes. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. Uma guerra na distanta Ucrânia afeta todo o planeta, porque encarece os preços dos alimentos e dos fertilizantes. O genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade. E confirma, uma vez mais, a opção preferencial pelos gastos militares, em vez de investimento no combate à fome, na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe. Pois é, e depois de uma intensa queda de braço, o governo federal acabou cedendo para o Congresso Nacional e revogou trecho de uma medida provisória que reonerava a folha de pagamento para 17 setores da economia que empregam juntos aproximadamente 9 milhões de trabalhadores. A questão gerou um desagrado generalizado aqui no Congresso, já que a desoneração tinha sido chancelada duas vezes aqui pelas duas casas. Mas, portanto, agora isso foi revogado. Essa medida, portanto, não valerá. Mas naquela MP polêmica, tem outros dois trechos que esses, sim, seguem lá e precisam ser analisados na medida provisória, que é a revogação do programa de incentivo a empresas do setor de evento e também revogação de compensações por decisões judiciais. No caso da MP da Reoneração, o governo não desistiu de reonerar esses setores, mas agora mudou a estratégia. Vai apresentar um projeto de lei com urgência constitucional. Agora nós voltamos ao estúdio.